O aeroporto Salgado Filho, que está fechado desde maio por conta das enchentes, vai reabrir. Nós vamos até a capital gaúcha agora com a Gabriela Lerina. Já tem data, Gabi, para a reabertura do Salgado Filho e conta para a gente uma boa noite para você. Oi, César. 21 de outubro. Boa noite para você, a todos que estão nos acompanhando. Essa reabertura será gradual e, nesse primeiro momento, o César vai contar com 128 voos diários. A partir de amanhã, sexta-feira, as companhias aéreas estão autorizadas a vender bilhetes aéreos com partidas e chegadas a partir de Porto Alegre, como anunciaram o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, e o ministro extraordinário pela reconstrução, Paulo Pimenta. Ainda, segundo a Frapor, que é a concessionária responsável pela administração do terminal, a abertura total, o funcionamento a pleno do aeroporto está previsto para acontecer em 16 de dezembro. César. A gente continua na torcida, muito grande, pela reestruturação, pela reconstrução de todo o Rio Grande do Sul. Pelo quarto ano consecutivo, o SBT News é a marca mais confiável de jornalismo no Brasil, de acordo com o Instituto Reuters. 62% dos brasileiros consideram o SBT News e o SBT Brasil a fonte mais segura de informação. Além das reportagens da TV, com o SBT News você tem acesso a conteúdos exclusivos quando e onde quiser. SBT News. Notícias que você pode confiar.